Bom dia galera, tudo bom? Ontem chegamos cansados, já estamos no outro dia, dormimos aqui, ontem comemos a pizza e 11 horas de viagem, estamos em Ijuí, Rio Grande do Sul, uma cidade aqui do noroeste do Rio Grande do Sul Gustavo, o que tem de novidades aí? Fala sobre Ijuí Galera, então, chegamos, nossa primeira cidade que a gente se hospedou durante a viagem é uma cidade de 84 mil habitantes mais numerosas, a censo foi feita em 2023 é uma cidade que tem um lema engraçado, a gente foi pesquisar e se destacou bastante o lema Colmeia do Trabalho é um lema que eles têm, né, então o povo trabalhador é Rio Grande do Sul Galera, outra curiosidade bem interessante é que o Dunga, jogador campeão e treinador da seleção brasileira, nasceu nessa cidade Boa, boa, vamos tomar um café da manhã, tá com a camisa da Argentina, hoje é dia de fronteira Falar uma coisa muito legal pra vocês, Tomás Hoje é dia de fronteira, a gente vai mostrar pra vocês aí todo o trâmite ali na, na, em São Borja, né o passo pra Santo Tomé, estamos aqui no hotel, vamos sair pra tomar um cafezinho da manhã recarregar as energias, né Pedro? Aham Preparado? Sim Vamos lá, então vamos embora Pessoal, estamos pegando a estrada e... Como não se bastasse a aventura que a gente tá fazendo, a gente, cara, apareceu um probleminha aqui pra nós, que assim, apesar de ser pequeno, ele se transforma num grande problema, principalmente nesses grandes locamentos que a gente tá fazendo O que que aconteceu de problema, turma? Nossa, a bomba de combustível não tá funcionando, desde antes de ontem, a gente tem percebido isso, a linha abasteceu, né amor? Sim E ele não tinha mostrado que tava completo o tanque, nós abastecemos aí umas duas vezes na estrada, antes de vir, tava abastecendo com álcool, que tava valendo mais a pena Olha, no caso, galera, esse marcador aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver Deixa eu mostrar aqui, ó Ó, o tanque tá cheio e ele tá mostrando que o tanque tá menos de um quarto ali, né? Então, galera, é... Vou ter que começar a medir no odômetro, através do odômetro eu vou medindo e a quilometragem e sempre que eu enxergar posto Então, a gente vai parar, não tem como fazer, não penso em fazer esse reparo na Argentina É, eu acho que vai demandar tempo, o carro vai ter que ficar parado Então, sei lá, eu vou tentar seguir assim e eu acho que vai dar certo Agora é algo a mais pra gente poder fazer a gerenciar, que é cheio de radar, ficar esperto aqui É um detalhe, né? É um detalhe, né? É um detalhe, mas abastecendo, vem no posto, abastecendo, sempre deixando o tanque ele cheio Acho que não tem como dar errado, né? Sim, a gente espera Vamos lá, mais um dia de estrada, destino São Borja, 200km mais ou menos aí E chegando lá, a gente vai mostrar todo o trâmite pra vocês Pra quem tem dúvida como é que é feito, como é que é a doana lá em São Borja Eu acho que é importante, dica pros viajantes de plantão aí Beleza, galera? O dia tá lindo, 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 ó Never sleep, never stop And we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning is the afternoon We lay awake in bed We're gonna do it all again We wanna chase the night We wanna dance to the night Chegando aqui galera, a gente vai ter que entrar no trevo ali à direita Já estamos aqui em São Borja, tá? Pela quilometragem Dá uma olhada aqui, ó, São Borja tem a placa lá Tem que pegar esse acesso aqui São Borja à direita Isso, à direita Boa Nossa, as bandeiras Bandeiras Curva suave à direita na Avenida Leonel Brizola Aí, ó Vamos pegar essa Avenida aqui, Leonel Brizola Continuem Avenida Leonel Brizola por um quilômetro e meio Olha aí, ó, chegando em São Borja galera Vou direto lá pra fronteira Vou mostrar pra vocês como é que vai ser os trâmites Como é que vão ser os trâmites e... Vamos lá, torcer pra dar tudo certo A gente tá andando com o nosso carro com a reserva mais longa do Brasil Tá vindo a reserva desde lá da... Reserva sem limites Reserva sem limites, ilimitada Desde Juiz, né? Pra quem entrou, começou agora a assistir o vídeo A gente tá com um problema no sensor do nível Do nosso tanque, turma E assim vai, né? Tá tudo certo, por enquanto tá tudo certo Depois a gente vai pesquisar um pouquinho mais pra ver se é só sensor Se é bom Porque tem hotéis aqui nas redondezas, bem perto da fronteira, né? Bastante hotéis Então vamos andar atento Porque tem alguns buracos aí Pelo menos até o momento Foi a nossa percepção Eu acho que essa avenida... Ah, lá na frente tá falando GPS A gente vai entrar à direita Ó, São Borja segue Acesso a ponte internacional É o que a gente vai fazer aqui a 8km Amor, a gente já pegou algumas fronteiras, né? Já pegamos lá na Argentina em 2018 Paraguai A Argentina de novo Ah, Uruguai, Argentina de novo E aí, qual é a... Eu acho que é a quinta fronteira Ou sexta, porque a gente pegou algumas lá na Argentina também Qual é a tua percepção aí? Tá? Com aquele fiozinho na barriga A gente fica assim, né? Tipo, torcendo pra que dê tudo certo Esperando que dê tudo certo, ó É uma burocracia E assim que às vezes a gente... A gente fica meio... Acesso a ponte internacional por 7km Na expectativa, porque, né? Mas eu acho que é tranquilo A Argentina é tranquilo Eu vou ficar com friozinho na barriga Lá no Chile Porque dizem que eles são bem... Que criteriosos, assim Entendeu? Por quê? Porque a gente não conseguiu fazer Ano passado essa... É, não, mas não foi... A gente não conseguiu sair da Argentina É um motivo bem... É, sim Não tem nada a ver com eles Sem documento não se entra em nenhum lugar, né? Mas... É mais porque já... Falaram pra gente, né? Por experiência de outras pessoas Que foram bem criteriosos, rigorosos Tipo, quando, né? Pede coisas assim... Ó, se der tudo certo A minha principal... A minha principal... É... Meu principal receio em relação à fronteira De Vichazon Ou Piazon Que lá é na Bolívia Tudo aqui diz que lá o negócio não anda, tá? Que o negócio realmente é demorado É complicado É caótico E um monte de gente assim... Ó, nós avaliaçamos tudo Mudando nota 1 Nota 0 Um negócio ali Que pra mim vai ser o... Mais desafiador Passando por lá Tá tudo certo Né? Então é isso aí Vamos fazer a documentação Dessa vez sem perder documento, né amor? Por favor E... Cara, a gente tá com um desafio Que é o seguinte Arrumar um chip agora e... Câmbio Fazer o câmbio, né? Esse é o desafio do viajante Quando a gente entra em outro país E vamos lá Vamos embora Como é que tá o teu espanhol, Pedro? Nada Nada? Muito bem Fala sim Você sabe muito falar com a gente aqui Não Eu sou mentira Ah, é isso aí Gustavo Ah, eu já virou argentino, né? Eu sou quase argentino já Tô até com a camisa dele Gustavo hoje já tá Vestido a caráter Tamo na expectativa aí, né galera? Mais uma vez É muito legal Tá entrando em outro país E vamos lá Vamos ver como é que vai ser Vamos embora, galera Agora só Depois da fronteira Se a gente conseguir botar um... Não, não, durante Durante Eu vou filmar o processo pra vocês Tem muita gente que nunca passou, né? Idealiza fazer isso Tá acompanhando esses vídeos no YouTube Justamente pra poder verificar como é que faz A gente passou já por essa fase, né turma? De pesquisar E é importante, eu acho que dar uma segurança a mais Pra quem tá assistindo Pra quem vai vir Já sabe o que espera, né? O viajante E aí eu vou filmar Deixar tudo certinho Enquanto eu puder filmar Se alguém falar Ó, não pode filmar Eu vou parar Mas a gente vai fazer tudo O passo ali Pra vocês entenderem A Aline fica filmando Fica filmando daí Eu vou ter que falar Às vezes com o pessoal ali Pra gente dar do ano Mas é normal É isso aí Vamos Boa, boa De frente From the park We're gonna We're gonna be We're gonna We're gonna be Two hearts running wild Parece bem tranquilo Né? Será que estaciona aqui? Porque da outra vez Passou e depois Estacionou lá do outro lado Isso Ó Ó, exclusivo Com cartão A doana Eu acho que faz tudo No próprio Assim A hora aqui Que faz o câmbio Isso Depois a gente vai dar uma olhada Dizem que aqui dentro Tem um shoppingzinho Que faz um câmbio Nesse prédio Mais à esquerda Turma Vamos ver a cotação Se vale a pena ou não, né? Mais um pouquinho Pra garantir, né? E o que mais? A gente tá com previsão De Em Correntes Aí mesmo No lado esquerdo Em Correntes A gente procurar Um Western Union Lá pra fazer Só que como é Final de semana A gente tá com receio De que não tenha nada aberto Então tem que garantir um pouco Isso Porque o pagamento Lá a gente vai ficar Numa parte Hotel lá E o pagamento É só em Dinheiro efetivo Já tá saindo Até o efetivo Dinheiro vivo O que mais? É tola, né? Eu acho que é isso Ah, tá E assim Totalmente diferente Da fronteira de Uruguaiana Com o Passo de Los Angeles Lá era muito bagunçado Era muito caro Muita gente Muita, 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 muita gente Aqui como todos falaram Não sei se é o pedágio Que é o de 80 reais Se assusta Lógico que assusta, né? É carinho Mas Mas tiveram bastante Pontos positivos, né amor? Porque Não teve pedágio nenhum Não Eu achei muito bom Entrar por aqui Agora 15 pra meio dia Turma Vamos ver quanto tempo demora Né? Mora a pastinha, né? Eu acho que a entrevista A pastinha tá onde? Tá aqui atrás Pega aí, Gustavo Pra nós A pastinha de documentos Já tá Já tá O meu A minha carteira tá aqui É isso aí Assim vai Bem tranquilo aqui Eu chego Eu vou aproveitar Se tem internet aqui Que eu já vou incluir No nosso caminho Sim Vou pesquisar o que tem De Western Union E são dois mercados Supermercados lá É Em correntes A gente vai ficar Depois de correntes Vão ficar em resistência Mas tem dois mercados lá Que pelo Google Tá dizendo que não fecha Western Union vai até Ah é? Isso A maioria fecha Uma hora da tarde Não tem dinheiro Não tem Isso Vamos garantir Se puder garantir Vamos garantir Se não Eu trouxe um pouco De dólar também A gente paga em dólar Então tem que ter Plano A Plano B Plano C Isso foi aprendendo Mesmo com o tempo Porque a gente passou Por algumas Ou se não A gente lava a louça também É Plano D Plano E Difícil Eles aceitarem Porque isso aí É tranquilo Galera Eu vou lá Deixa eu lá Fazer esse pré-filtro E O que você precisa Daquilo Daqui Isso aí Da pastinha Deixa aqui Tudo dentro Deixa na mão Já o documento É mais fácil Isso Quer ficar apaixão do carro Para depois você precisar Avançar Tranquilo Vamos deixar tudo listo Eu não quero desigar Pai Afinal O que você está fazendo aí? Cara Então assim A gente descobriu A gente descobriu Que Aquela outra Viagem argentina Do ano passado O fato De não terem registrado A entrada Lá pelo Passo Cardenal São Boré De vocês Gerou uma multa E agora a gente está Tentando entrar E tem a multa Hoje é sábado O banco não funciona E aí A XSB É uma atendente Camila São muito gente boa Camila XSB Fez uma Orientou a gente A pagar essa taxa Pelo banco Estou tentando pagar aqui Vamos ver Tomara que dê certo Pai Estou gravando Expliquem um pouco Galera Galera A gente pagou 10 mil pesos É a multa Na cotação atual Vai dar uns 61 62 reais 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil pesos E aí Pagamos agora A gente vai dar a entrada A ver se está tudo certinho Tá bom? Beleza? Oficialmente Buen viagem Entramos na Argentina Vesor Região Litoral Província de Corrientes Galera É o seguinte Outra informação Outra informação Importante Acabamos Pagou o pedágio Não conseguimos Nos livrar E como eu cresci O olho Na cotação Que estava boa Eu troquei Todos os meus reais Para peso E aí O que aconteceu? Na hora de pagar Falar 80 reais Ou 20 mil e 500 pesos 20 mil e 500 pesos Para a nossa cotação Ia dar uns 120 reais É 108 reais Falei Cara Não vale Aí eu fiz a conta No celular Falei Cara Você aceita cartão? Aceita A tarjeta? Você aceita A tarjeta? Ele se Passei no débito Cartão brasileiro O débito Tudo certo 80 reais Quando os males O menor Tem que pagar É carinho Para caramba Caríssimo Se comparado Com os pedágios Da Argentina E os brasileiros Também Mas Deu certo Passa no débito Galera Débito Crédito Isso Passa só Não aceita a Pix Acho que ele não Falou sobre Pix Não Um adendo Que eu ia falar Sobre Outra coisa Depois eu lembrando Eu falo para vocês Mas está tudo certo Agora vamos em busca Lembrei Vamos em busca Do chip De telefone Segundo O funcionário Lá Ele falou que Perdeu a internet Ele falou que Na frente A gente vai Vamos ver as Aqui ó Como é que está São Tomé A direita Possada Segue É isso Vou pegar O meu mapa Offline Para a gente Dar uma olhada Porque a internet Já acabou Galera A gente vai entrar Agora em São Tomé Vamos ver Galera Só dando continuidade Ali atrás A gente parou Porque o GPS Saiu Acabou a internet É Baixar o mapa Offline Antes de entrar Então a gente tem O mapa Offline Daqui Até onde a gente vai Até o nosso destino E O que mais E aí Ele está mostrando O caminho total Eu vou parar Num próximo poço Quando eu estiver ali Para abastecer E aí eu vou ver Se tem chip de telefone No mais Está tudo certo Temos o dinheiro Já trocamos Ali fizemos um câmbio O câmbio assim De verdade Nos surpreendeu E Agora A gente vai até O nosso A nossa hospedagem Lá E no meio do caminho Tentar conseguir O chip De celular Tá bom Turma Então só Dando esse Essa informação Para vocês Entramos aqui Pela ruta 14 Nacional 14 Estamos subindo Ao norte Entrando um pouquinho Mais agora Sentido leste Para 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 Seguir Para O nosso Destino Vamos Em direção Ao Tchaco Região Do Tchaco Aline já Fiz Umas Comprou Para Nós Aqui No Carrefour Aqui No Carrefour No Carrefour No Carrefour No Carrefour O que é que eu comprei? O que é que eu comprei? É a nossa Mais importante No Carrefour Vinho No Carrefour Vinho No Carrefour No Carrefour Vinho No Carrefour Que bom A gente já conhece Esse Chegamos aqui no nosso herbírio do dia Você vê a parte A cozinha equipada em micro-ondas Geladeira Pegar a cerveja lá em Moro Fogão por indução Depois você mostra lá fora, Pedro Pra ver como é que vai ser Tá bacana Pra vocês terem uma ideia É 270 reais esse aqui Dividido por quatro Esse aqui é o banheiro A pia tá O espelho Você olha Aqui é o nosso quarto Bem legal, espaçoso Boa Depois mostra a piscina lá, tá, Pedro? Uhum E foi isso Tchau 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 Tchau